Estes jovens extraordinários, acordeiristas de todas as idades, que aqui ouvimos, com esta capacidade que teve, e também estas competições do meu pai e do meu avô, muitas vezes nós ouvimos eles a compor e a ensaiar, que é realmente uma noite extraordinária para nós. Bom, eu queria realmente deixar aqui algumas informações, alguns sentimentos meus, portanto relacionados com os homens e acho, mas chama a atenção da nossa ecuatorista Ilda Maria, que houve um lapso, não sei se a pauta é que está a ouvir, este corvinho de Loulé, que não era, não foi composto pelo José Florio Pá, mas pelo José Florio Fim. Muito bem, agora, eu gostava de ler, seria realmente mais interessante que falasse de improviso, não é, mas há dificuldade, é um pouco difícil, é um pouco difícil, e eu escrevi, até mais secretário, eu escrevi o que sentia dentro de mim, acerca dos ferreiros, acerca da sua música, e eu gostava de ler. Só há aqui um problema, que tinha a intenção de me partar a limpo, e tenho as coisas um bocadinho rasguradas, rasguradas, portanto, vou ter um bocado de dificuldade, mas não consegui passar a limpo, e vou ver se consigo ler ou escrever. Fomos a amar, realmente, convidados pela Junta, que quiser dizer, se acabar o mês, pelo Sr. Leonardo Abreu, o Presidente, para cooperarmos nesta homenagem aos nossos senadores. E agora, quero dizer-vos, sentimos muito felizes, eu e a família, estar aqui, e até mesmo orgulhosos, mas no bom sentido, não é verdade? Queremos, às vezes, ficar tranquilos e calmos, mas há uma impressão, porque eu tenho mais no sentido nesta hora, não é verdade? Depois, ouvimos tanto sobre a nossa família, pessoas que nós tanto amamos, amamos, é verdade, extraordinário. De forma que, ficamos surpreendidos, porque nesta homenagem, não foi só, realmente, a juteferesia, ou a Bordeira, mas também foi interessante observar que a Câmara Municipal, de facto, estava também envolvida, cooperando, apoiando esta homenagem, apoiando esta homenagem. E foi muito bonito, vermos, no passado mês de Outubro, no dia 13, em Bordeira, no Colóquio, sou Presidente da Câmara, que está aqui nesta noite, de Fábio, de Mamacário Correia, ali presente, juntamente com o Sr. Presidente da Junta, do Sr. Tabarco, os seus cooperadores. Também estavam ali a ir vigílio de Guerreiro e na Associação, os aconselhistas também tiveram alguma, digamos, responsabilidade no evento. E estavam ali cidadãos bordeirenses, gente importante lá na terra, apresentando as suas experiências, as suas emoções, falando realmente sobre os aconselhistas ferreiros, com muito carinho, com muita saudade, tão bonito. E o povo encheu a sociedade, aquela sala, ficámos também emocionados. E ainda naquela tarta, vimos o Mordeirense, e como as suas lágrimas a correram pela face, contavam-nos de emoção emocionada, a experiência que foi para ele ter conhecido o Mestre José Ferreira. E dizíamos que tinha apenas 14 anos, quando aconteceu o falecimento do José Ferreira Pai. Foi este mordeirense que disse ali, penso que foi ele, que naquela tarde disse uma coisa muito interessante, uma grande verdade, para a qual chamo a atenção, muito especialmente, dos nossos jovens aconselhistas. Hoje pode até tocar-se melhor do que eles, mas isto não quer dizer, isto não lhes tira valor. Refiro-me aos freios e a outros após o início do passado, porque eles foram os primeiros. Gostei muito desta frase porque é muito verdadeira, eles foram os primeiros. E penso que, já também aqui, a famosa frase que o cientista Isaac Newton, um dia, preferiu, para a qual chama a vossa atenção, ele dizia, se hoje estamos vendo mais longe, é porque estamos aos ombros dos gigantes que nos acederam. Com muita humildade, penso nos acordeonistas do passado. E ainda quando estamos pensando no valor dos acordeonistas do passado, quero me apresentar, porque um dia ouvi um acordeonista aqui do Algarve dizer, é de admirar que os acordeonistas do passado conseguissem fazer tanto com o acordeon de favorito tão rudimentar. Como estão a observar, os acordeonistas hoje são, digamos, respeitáveis. Quero agora falar do José Fernando Filho. Eu e meu irmão José, que está a se presente hoje, é que tivemos sempre, sempre mais dentro de tudo o que dizia respeito à parte artística dos nossos músicos, espero que não dizia mais mal, mas é verdade, não é? Eu e meu irmão vimos com uma certa apreensão e até algum desgosto, o nosso pai está a ficar esquecido na memória do povo algarvio, e até de muitos brasileiros. Bem, quer dizer, há uma desculpa, não é verdade? O meu pai vivia em Bolé, e quando ia à Bordeira visitava as avó e outras vezes o povo nem o via, e depois, muito novo, foi para o Brasil, não é? Onde faleceu, portanto, quase não o conhecemos, não é? Mas acontece que o meu pai, o nosso pai, que era um excelente artista também, e tinha as suas virtudes. Um músico altamente dotado, e se vê-se nas suas bonitas marchas, valsas e viras e corredinhos, que o digam os seus contraranos de Bordeira, que tenha tocado, que tenha encantado, ultimamente, duas marchas lá do meu pai, do nosso pai. E acontece que muitos não o conheceram, mas o meu pai era muito parecido com o meu avô, também com bons sentimentos, um homem honesto, sincero, com muita moral. Mas o nosso pai estava a ficar esquecido, tanto a sua pessoa, como também a sua música. Esta era a realidade. Desaparei-me um dia com o nosso, com um bordeirense, não me recordo o nome dele, com o almirante, e o grande Bordeira, e disse-lhe que realmente tinha esta pena, desde que o meu pai quase não era falado, não é? Ele, então, e imediatamente, apontou-me, dizendo-lhe a razão porque é que isso acontecia, porque é que esse fenómeno estava a acontecer. E ilustrou-lhe, assim que maneiro, o que se passa com o seu pai é algo parecido com o que se passa com uma pequena árvore que teve a necessidade de estar situada junto a uma árvore grande. Quando assim acontece, o olhar das pessoas é mais facilmente que captado pela grande árvore, ficando a pequena árvore como nada a que poucos deem por ela, pela sua existência. uma comparação interessante, não é? E a Gréia concorda, realmente, a grandeza do meu avô, na oração musical, mas até se o conheceram, tinha uma virtude extraordinária, era, realmente, digamos, uma personagem interessante. Mesmo conhecendo o que o nosso almirante me disse, o químico da lógica, eu e o meu irmão fomos queimados na promoção da pessoa do nosso pai e da sua música. Estávamos a tentar conversar com alguns acordeonistas aqui do Algarve a tocarem a música do nosso pai, mas, sem resultado, eu peço desculpa para este desabato, não é? Isto já aconteceu há uns anos, hoje a coisa mudou. Mas a polícia algarveia estava, como é normal, obcecados com as suas direções musicais. O meu irmão até entregou ao coordenista do Algarve, todas as pautas que tinha no nosso pai, mas nada aconteceu. Pois, felizmente, temos já um outro cenário, mas o que foi difícil foi. Quero terminar agradecendo ao senhor Manuel Lula que foi estar aqui, é capaz de me estar, a compreensão e a minha cifratia para os freios de quem era muito amigo, segundo, disse e demonstrou quando um dia lhe fiz uma visita de cortesia na sede do seu jornal à vizinha e me disse que estava ao dispor para publicarmos o que fizéssemos do seu jornal. E então acontece que me informei o meu irmão que ele queria publicar o que ele entendesse lá no jornal e então acontece que o meu irmão ficou muito motivado porque eu sofri também com esse problema e lançou-se a obra primeiramente no jornal à vizinha e mais tarde na internet com a ajuda de um poderense emigrado no Canadá que o povo conhece bem exatamente o David e a encarnação filho da Túlia e do encarnação que eu me recordo muito bem deles que a obra que seja feita e ela ajudou muito o meu irmão no início a dar os primeiros passos nesse gigante nesse grande gigante que é a obra de informação na internet e eu fui apoiando com o futuro que ele tinha e algumas experiências que tinha relacionadas com o meu pai e o meu avô como eu sou um pouco mais velho do que ele fui dando algumas algumas dicas e neste momento é preciso dizer obrigado José que ele fez um excelente trabalho tem feito um excelente trabalho certamente vocês têm visto na internet ele aproveitou bem a oportunidade e tem feito um bom trabalho e o resultado está à vista temos o nosso pai no lugar que merece ao lado do nosso abono os dois sempre se deram muito bem que foram muito amigos e bons acordos mistos cada um tinha o seu estilo próprio musical mas sempre se respeitavam e cooperavam sempre um com o outro nas orquestras típicas algarbias na gravação dos discos quando era uma composição de José Ferreira Pai era o José Ferreira Filho que fazia os contracantos e tocava numa outra voz digamos assim e depois vice-versa e agora acontece que podia muita vez haver entre eles alguma divergência mas nunca assistimos a uma discussão nada tudo resolviam na basta concorda e na paz eles tinham uma comunhão extraordinária o pai e o filho o meu avô sofreu muito com a imigração do seu filho para o Brasil ele bem quis opor-se mas o meu pai estava com séries dificuldades financeiras para alimentar a família vivíamos em Amelolé portanto o meu pai não sabia fazer mais nada e dedicou-se à música de álbum e coração logo na sua adolescência não aprendeu o meu ofício não tinha recurso de nada vivia só da música e agora acontece que estava com dificuldades porque havia começaram a surgir era o tipo de músico que eu acho há uma diferença entre o músico e o tocador o tocador é uma pessoa que pega uma colivião e avança a colivão e diz que talvez é outra vida no músico é uma pessoa que realmente tem uma vocação mesmo especial para a música e acontece que nessa altura eu me recordo um meu pai muitas vezes vivia-se aflito para alimentar a família teve que procurar às vezes ao meu avô tirar o seu financeiro muitas vezes porque esses tocadores obstinam-se faz de graça para tocar e os empresários na verdade que eu que é realmente aluno e o meu pai teve que ir para o Brasil nós fomos para Lisboa a minha mãe e nós que eram somos quatro e acontece que o povo brasileiro com a sua cultura diferente não é não não chamou muita graça na música portuguesa o meu pai teve que arranjar depois uma companhia num banco com segurança etc entretanto estava a pensar totalmente em voltar mas teve a deselecricidade de forcer de forma a que vou terminar o meu avô ainda quero contar-vos este acontecimento o meu avô compôs um comportamento também muito bonito que para mim é o livro 2 o Algaria que depois será o principal o mais bonito e ele compôs um outro vinho o outro descoperado o outro furadinho e é interessante que ele pôs o título os ferreiros portanto os ferreiros fiz aqui uma homenagem ao meu pai os ferreiros e acontece que a senhora e hoje estão gente aqui neste poste os placardes que é para nós uma família um goberto do dia obrigado a senhora a senhora Obrigado.